E aí pessoal tudo bom com vocês sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal para você que não me conhece eu sou Oliveira Trader um dos principais traders do Brasil relacionado à lógica do preço tá pessoal um dos principais traders do Brasil relacionado à lógica do preço se você quer realmente aprender tudo sobre a lógica do preço é só acompanhar o nosso canal acompanha o nosso canal os nossos vídeos para isso já se inscreva no canal deixa seu like e também ativa o sino de notificações para que todas as vezes que sair vídeo novo no canal o YouTube possa avisar você notificar você tá bom pessoal tá aparecendo uma oportunidade aqui eu vou pegar uma entradinha aqui tá essa entrada é para compra porque eu percebi alguns travamentos ali atrás e já já eu vou explicar essa entrada aqui ok então não deu nem tempo de de falar o motivo desse vídeo né pessoal o tema desse vídeo tá o tema desse vídeo é gerenciamento né como que a gente faz para gerenciar uma banca e crescendo ela devagarzinho sem crescer o olho sem fazer sem fazer mãos de soros tem gente que tem medo de fazer mãos de soros né tem outras pessoas que mesmo não estão tendo medo não gosta de fazer mãos de soros cada um faz o gerenciamento do seu jeito tá só que todos os operacionais das opções binárias tem os seus riscos ok mesmo fazendo mão fixa mesmo fazendo soros tá martingale nem pensar tá pessoal martingale é uma coisa que rebenta com a banca de qualquer um perfeito e veja bem pessoal eu percebi aqui o seguinte esta vela aqui a nossa vela de referência tá esta vela é a vela de referência ela deixou um pavio aqui esse pavio ele foi travado ali atrás tá então veja bem olha só esse pavio ele foi travado aqui atrás né por esse outro pavio aqui desse nano lote de venda ok pavio com pavio travado já era para a reversão ali na próxima vela como se não bastasse tivemos o travamento de corpo também hein a linha não tá querendo ficar aqui não hein a linha não tá querendo ficar mas tá aí o corpo travou no corpo desse nano lote de compra e o pavio travou na vela anterior automaticamente tivemos uma reversão do preço aqui travou o corpo e pavio eu fiz uma reversão do preço aqui tá como que vai funcionar esse gerenciamento pessoal é de soros é de mão cheia não e não é eu fiz a minha primeira entrada com 500 reais né e agora eu não vou fazer outra entrada com 500 reais eu tô com 1.400 e poucos reais ali então vou colocar aqui 1.450 aliás colocar 450 tá certo 450 eu não vou colocar mãos de soros eu vou crescendo a banca praticamente com o que tem a mais ali dos mil reais né comecei com mil reais e tô fazendo mais uma entrada aqui eu fiz a primeira entrada com 500 tô fazendo a segunda com o lucro praticamente com lucro mas somente com lucro não tem a questão com o valor inicial tá então eu comecei com mil reais ou mil e poucos reais então com 1.450 então vou deixar os mil reais quietinho na banca né e vou fazer aqui uma entrada somente com os 450 reais que foi o lucro da primeira entrada aí tá então não precisa fazer soros não precisa colocar a banca toda quem não gosta de fazer a banca toda não precisa fazer mas cada um faz o gerenciamento do seu gosto do seu jeito perfeito pessoal eu sou muito contra algumas coisas que acontecem sou muito contra algumas coisas que acontecem como por exemplo sala de sinais indicadores alavancagem em banco de terceiros indicadores eu não faço nada disso tá se alguém procurar você falando que sou eu é uma pessoa que tá querendo te enganar ok porque eu não curto não acho legal é usar sala de sinal para enganar ninguém porque ninguém prevê o futuro do gráfico negócio de sala de sinal é só enganação mesmo porque ninguém consegue prever o futuro do gráfico tá indicadores hoje eu não uso porque se indicadores se fosse bom as corretoras não fornecia para gente correto se a corretora está te fornecendo indicadores e não é com certeza não é porque ela quer que você ganha dinheiro com certeza não é porque ela quer que você ganha dinheiro tá indicadores aí da corretora é justamente para você perder o seu dinheiro e alavancagem em banca de terceiro eu também não faço porque eu prefiro ensinar a pessoa olha que payout horroroso ó esse payout que tá horroroso tá não se opera payout muito baixo não compensa né pessoal payout muito baixo não compensa tá bom payout muito baixo não compensa então como eu vou dormir dizendo a fazer alavancagem em banca de terceiro eu não curto isso não faço alavancagem em banca de ninguém se alguém tiver usando o meu nome né falando que tá fazendo alavancagem aí pula fora porque pode ser que você esteja caindo em algum golpe tá eu não faço alavancagem em banca de ninguém beleza então é isso pessoal nós trabalhamos aqui com a lógica do preço tá de repente você tá vendo vendo esse vídeo que agora tá caindo de paraquedas no vídeo não sabe o que que tá acontecendo esse canal ele é dedicado aos padrões da lógica do preço né ele é dedicado aos padrões da lógica do preço caso você não conheça os padrões da lógica do preço ainda dá uma entradinha no meu Instagram o link vai estar na descrição do vídeo esse link aí que tá na descrição do vídeo ele é o link do meu site e lá no aqui no meu site você vai ter acesso ao meu Instagram que é na onde tem as fotos auto-explicativas de todos os padrões que eu utilizo na lógica do preço todos os padrões que eu utilizo aqui no canal fazendo entradas e explicando os motivos das entradas né então são os mesmos padrões que tem lá no meu Instagram tá bom então se você ainda não conhece entra no link na descrição o link tá na descrição é o link do meu site ele vai levar você até os meus as minhas redes sociais né além de além do meu Instagram ainda tem o meu WhatsApp né caso você tenha vontade de fazer mentoria e conhecer mais de perto mais profundamente esse operacional é só me chamar no WhatsApp aí que eu tenho alguns modelos de mentorias para vocês também tá bom e lá também no meu site pessoal vai ter a minha história contada em vídeo vai ter o meu o meu grupo gratuito do telegram né um grupo de estudos lá todo mundo se ajuda né todo mundo se ajuda quem sabe mais ensina e quem não sabe muita coisa acaba aprendendo então tem muita coisa legal o link tá na descrição do vídeo aí no meu site tá chega junto e vamos aprender aí a lógica do preço é pessoal tá aparecendo aqui mais uma oportunidade se essa vela desse um pouquinho mais eu vou pegar uma entradinha aqui tá vou pegar aqui mesmo que já era para estar revertendo e eu acredito muito na minha análise tá essa vela tem que ser verde né não que ela tem que ser verde tá pessoal porque nada é 100% tá bom nada é 100% então esse vídeo aqui pessoal é um vídeo mais básico sobre gerenciamento você não precisa fazer mãos de soros né comecei com 1.000 fiz uma entradinha de 500 a banca foi para 1.450 eu não fiz outra entrada com mãos de soros eu peguei apenas o lucro e fiz a minha entrada correto então tá aí tá acontecendo a minha segunda vitória até o momento pode virar pode pode virar e terminar vermelho mas pelo tempo que nós temos aqui acho que não vai dar mais nada não não dá tempo para mais nada não tá acredito que foi uma vitória para nós aí né como de fato aconteceu pronto minha banca foi para 1.841 se for para eu continuar eu vou colocar na minha banca 841 reais entenderam como que funciona essa mecânica aí de não precisar fazer soros é assim tá então olha só esse e esses dois pavios aqui ó eu vou ligar eles tivemos uma desinstalação correto nesse pavio aqui com esse pavio tivemos uma desinstalação e aqui olha só o preço desse um pouquinho né tinha que descer mais tá reverteu né mas o ideal mesmo tá pessoal o ideal eu peguei uma taxa aqui embaixo mas o ideal mesmo é seria pegar aqui ó na região do travamento tá bom o ideal seria pegar na região do travamento perfeito então basicamente isso daí tá beleza minha banca foi para 1.841 como o meu gerenciamento é o dois três para um eu fiz as duas entradas deu certo agora eu vou parar beleza pessoal se eu fosse fazer mais uma entrada eu faria de 841 caso eu perdesse eu ia ficar com os mesmos mil reais que eu comecei a minha a minha banca aqui e assim você vai crescendo a sua banca você não precisa fazer por exemplo aqui ele deu 800 1841 mas eu poderia estar fazendo aqui de 341 reais porque se eu perdesse eu ficaria com 1.500 de banca entenderam então minha banca tá com 1.841 se eu fizer uma entrada de 341 reais caso eu perca e caso eu perca eu fico com 1.500 reais e salvaria o lucro ainda tá bom mas o meu gerenciamento ele é seguido sempre a risca tá pessoal ele é seguido sempre a risca porque eu gosto de manter as o meu gerenciamento do jeito que ele tá né sempre no dois para um três para um eu vou parar por aqui mesmo já comecei com mil reais já tô ganhando 840 reais em poucos minutos né poucos minutos então não tem o porquê eu ficar prolongando e talvez até perdendo o dinheiro que tem na minha banca tá bom esta foi a aula de para o gerenciamento aí sem precisar fazer soros né como gerenciar uma banca sem fazer soros tá obrigado por assistir o vídeo até aqui até o próximo vídeo valeu pessoal tchau tchau